Eu agora quero falar de uma outra coisa, aparentemente boba, mas não é, é muito grave, primeiro que é muito grave porque é uma ocorrência que está se dando em São Paulo, muito, em grande número, mas não só em São Paulo, isso tem nas grandes cidades, cidades médias, que é o bandido quebrar o vidro do carro para roubar celular, porque também nós temos esse mercado paralelo. Sim, em princípio, Larissa, é um caso de violência urbana que precisa ter um tratamento dado pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governo do Estado, porque quem é que responde pela Segurança Pública? Quem é o responsável pela Segurança Pública em São Paulo? É o Tarcísio de Freitas, que tem um secretário de Segurança Pública, o senhor Derrite. Agora, nós sabemos que a violência tem causas múltiplas, uma política ruim de segurança pode ser uma delas, mas não é só. De toda sorte, a deputada Tabata Amaral, do PSB, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, foi vítima de um episódio desse. O bandido quebrou o vidro do carro dela, ela disse que conseguiu jogar o celular no chão, ele não conseguiu pegar o celular, mas o vidro quebrou, ela fez um vídeo com o vidro estilhaçado, a boca ferida, disse que tinha sofrido um pequeno corte na mão, nada muito grave, mas ela relatou o ocorrido, e sim, tem uma pegada política no que ela fez, sem dúvida que tem. Agora, a reação dos bolsonaristas, mas foi uma coisa tão vil, tão asquerosa, tão demencial, que eu escrevi hoje no UOL, também falei hoje no UOL e aqui, é uma gente que não tem cura moral. Você que me acompanha na TV, nas redes sociais, no rádio, não, todos temos pessoas de quem não gostamos. Olha, Ben, tem um monte de gente que eu não gosto. Eu não sou obrigado a gostar mesmo. Sou, não sou. Agora, acontece uma coisa, dessa gravidade, você vai e resolve ironizar? Você resolve falar bem feito? Você até pode falar para si mesmo um bem feito, a depender do seu caráter. Agora, quando você é uma figura pública, quando se faz política pública, que tipo de gente é essa? Que tipo de gente o bolsonarismo trouxe à luz? Deu voz? Eu tenho enroscado com alguns colegas de profissão, com honra e glória, e me orgulho muito, que tentaram e tentam normalizar o bolsonarismo. Não, o bolsonarismo é uma vertente de direita, o Reinaldo não pode ter vertente de direita no Brasil? Pode, claro. Eu mesmo entrevistei um, eu entrevistei um direitista, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e foi uma baita entrevista, no Reconverso. Aliás, ele não foi para a Argentina, na pataquada, no que fez bem. Claro que pode. Agora eu pergunto se isso que nós vamos ouvir daqui a pouco, se isso deve ser admitido na política, se essa gente deve ser normalizada, se isso é aceitável, se isso constitui um bom Brasil, um dia, ainda que o cara seja da direita, e pode ser da direita democrática, mas isso é direita democrática? Isso é aceitável no pacto civilizatório? Não importa a opinião que se tenha da Tabata. Ah, gosto ou não gosto? Cada um. Agora, o que vocês vão ouvir é sórdido. O que vocês vão ler é sórdido. Primeiro, vamos ao vídeo que a Tabata fez. Ela foi assaltada na manhã de sábado. Ela estava na Bela Vista, um bairro aqui de São Paulo, um bairro tradicional, antigo, bairro de Adoniram Barbosa, de colonização italiana, um bairro super simpático, para quem não é de São Paulo, com muitas cantinas, inclusive uma que serve um cabrito. Olha, meu Deus. Hã? Qual? Aí, vai aparecer que estou fazendo merchan, mas não é. A cantina do Ruperto. Tem um cabrito lá, seja o assado, seja o com molho, é um espetáculo. E eu adoro carne de cabrito. Um bairro bacana, legal, com muita... E houve o assalto. Vamos botar o vídeo da Tabata aí, vai lá. Ali na Bela Vista veio um homem, deu um murro, quebrou o vidro, está tudo quebrado aqui, como vocês podem ver, o chão cheio de estilhaços, o soco não me pegou, os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo, mas, enfim, muito, muito pesado. A gente conseguiu jogar o celular no chão na hora, conseguiu sair, então não é a minha São Paulo. Esse não é o lugar em que eu trabalho para criar os meus filhos. E eu sei que muitas pessoas já passaram por situações parecidas, pessoas passaram por situações muito piores, a gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, um sentimento de injustiça, de imobilidade, que a gente tem que se agarrar a essas coisas para lutar, para lutar, para lutar, para mudar essa situação, para, de fato, não achar que tem que ser desse jeito, não achar que as coisas estão boas desse jeito, não é razoável, sabe? Está com a boca ferida, obviamente, meu Deus do céu, acho que a deputada não pediu para alguém dar um murro na boca dela, né? Acho que ela não está fingindo. Reinaldo, mas ela não está fazendo uma leitura política do que aconteceu com ela? Está. Está. Claro que está. ela aproveitou para tirar uma certa casquinha eleitoral do episódio? Sim. A gente precisa lutar, a gente precisa fazer. Claro que ela está falando e eu sou pré-candidata à prefeitura. Só que a Tabata é uma política, gente. Política não é um mal. Política não é veneno. A política é da vida. Se ela é candidata à prefeitura, e se ela foi assaltada e a cidade que ela pretende administrar, embora a segurança pública não seja a área preferencial, tem a guarda municipal, mas é uma atribuição do governo do Estado, ela fala como política. Ela é política. Não há mal nenhum nisso. Você vai votar nela? Muito provavelmente não. Isso é claro. Não sei. Acho que não. Mas ela tem o direito de fazer essa leitura política e não é nada de errado. E ela é vítima. Não nos esqueçamos. Ela é a vítima. E uma manifestação de resto correta, insisto, de uma pessoa que é política. Mas aí veio, aí veio o detestável, aí veio o abominável, aí veio o nefando, essa gente moralmente irrecuperável, sem saída. Isso que eu chamo desse bolsonarismo, que é o oposto do pacto civilizatório. Ricardo Salles, deputado federal, meu Deus do céu. Companheiro da tábata de Câmara. Companheiro que eu digo porque os dois são deputados, ainda que pensem coisas muito diferentes. Aí ele diz, interessante ver os candidatos esquerdistas reclamando dos assaltos em São Paulo, reticente. Justamente eles que sempre defenderam bandidos e xingaram a polícia. Faz o L agora, para de fingimento e não enche a paciência. Faz o L? A segurança pública é tarefa do seu aliado, cara. Chama-se Tarcísio Freitas. do seu outro aliado, Derrite, secretário de Segurança. A segurança pública não é tarefa de Lula. Para ser tarefa de Lula, teria de decretar intervenção federal em São Paulo. O que é que o voto do Lula tem a ver com isso? Isso é só ódio. Não é nada. É só ódio. É só ódio, só desqualificação do outro. Para de fingimento. Por que fingimento? Por que fingimento? Fosse um de direita que tivesse sofrido isso, não seria fingimento? Não enche a paciência. uma pessoa que poderia ter sofrido uma coisa grave não enche a paciência? Você enlouqueceu? Você que é fã do Ricardo Salles, você acha que isso é aceitável? Fosse sua filha, seu filho, sua mulher, seu marido, você acha isso aceitável? No fundo da sua consciência, você acha que é mesmo culpa do Lula? Você pode ser o bolsonarista que for. Agora, se você achar que isso é realmente culpa do Lula, você não é um bolsonarista apenas, você é um imbecil. Um desprovido. Um desprovido de qualquer... O Ricardo Salles está fazendo exploração política é diferente. Inclusive, com a devida vênia, está enganando as pessoas quando faz isso. O que é que tem a ver a eleição do Lula com a violência em São Paulo? A Tabata respondeu depois lamentável um político transformar mais um caso de violência na cidade em debate ideológico. que vergonha. O Bruno Zambelli, o irmão daquela, o irmão, porque ele não foi eleito com o próprio nome, ninguém sabia quem era, é irmão. Ele disse, tem que reclamar com o painho, no caso Lula. Nunca se sentiu tão insegura em sua vida? Por que será? Por que será, o pensador? Por que será, pensador? Por causa do Lula? E aqui, e essa é mais grave, é ainda mais grave, porque agora nós vamos falar de alguém que pertence ao executivo, que pertence ao governo Tarcísio, e que tem como uma das tarefas políticas de segurança, inclusive para mulheres, para que as mulheres se sintam melhores e mais seguras. A Sonaira, Sonaira Fernandes, secretária de políticas para as mulheres do Estado de São Paulo, ela ironizou. Tabata certamente foi vítima de um pequeno delito praticado por uma vítima da sociedade capitalista que só roubou para tomar uma cervejinha. Com toda certeza, Tabata oferecerá solidariedade ao assaltante e como sinal de sua empatia, não irá procurar a polícia truculenta. Sorry. Ela é secretária de políticas para as mulheres. Senhor governador Tarcísio, o senhor deveria botar esta senhora no olho da rua. O senhor deveria demiti-la. Ela consegue emprego junto a bolsonaristas, pode ficar tranquilo. E a fala dela é especialmente grave porque tudo isso que ela fala aqui é um ataque à política de direitos humanos, tudo isso que ela fala aqui é um ataque àqueles que defendem que a polícia tem um tratamento adequado no enfrentamento da pobreza. E nós demos aqui semana passada, Larissa, 80% dos mortos são negros, né? Ela é negra. Não, não estou dizendo que ela, porque é negra, ela deveria ter um outro pensamento. Eu só estou dizendo que ela tem, ela conhece, ela tem acesso à literatura, ela sabe quem são as principais vítimas, inclusive, da polícia. Porque isso aqui é como defender a polícia violenta. É a mesma coisa. Na prática, é a mesma coisa. E o Fábio Vangarte? Ei, Fábio Vangarte, o Boulos já comentou sobre a ocorrência da Tábata ou travou o HD? Aqui ele já tentando criar ali uma distensão entre os esquerdistas, mas também sem se solidarizar, não é mesmo, Fábio, com a deputada? como se fosse só uma questão que dissesse respeito à disputa política. E eu não sei se aqui é uma tentativa de acusar algum fingimento da deputada ou algo assim. Eu acho engraçado, eu fui numa festona nesse fim de semana, vocês viram ali, mandei até uma foto de vocês moram. A fã está grande, grande, grande. Comeu aquela rã, né? Hã? Comeu aquela rã que você falou? Ah, não, a rã foi na sexta. Foi na sexta. A festa que eu fui foi no sábado. Cada um em um. A rã foi na sexta. A festa que eu fui foi no sábado. E é incrível como as pessoas gostam da gente. É muito comovente. Mas volta e meia aparece essa história de, ah, Reinaldo, porque você tinha uma posição e tal, tem sempre esse negócio. Eu, de fato, e quando precisa, critico o PT, critico quem for. mas eu acho muito engraçado aqueles que supunham que eu pudesse me alinhar com esse tipo de pensamento aqui. O bolsonarismo destrói a possibilidade de haver uma direita democrática no Brasil. O bolsonarismo destrói a possibilidade de haver um centro democrático no Brasil. Ele é uma força que traga, que suga tudo aquilo que, de algum modo, não é o pensamento progressista. Esse que a gente identifica com a esquerda. E empresta todas essas coisas o odor, a pestilência, a coisa fétida do ódio, do rancor, da violência. Os maiores inimigos de um pensamento de centro e da direita democrática no Brasil são os bolsonaristas. E quando eu falo isso, portanto, na prática, acabam sendo, por contraste, os maiores aliados da eventual vitória da esquerda, da vitória que houve e da que poderá haver, não sei. Porque vocês não têm nada a ver com civilização. Vocês só sabem odiar.